3h18 de Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tome seu assento, por favor, vamos apreciar a palavra de Deus. O livro de Abacuque, ele tem algumas questões que deixavam Abacuque um pouco inquieto e dentre as questões que Abacuque deixa registrado é, até quando, Senhor? Abacuque, ele sente a responsabilidade de ser o intercessor, mas também a necessidade de alcançar de Deus a sua conquista. Todo intercessor tem a necessidade de alcançar a sua conquista. Então o livro começa com alguns questionamentos, e ele sempre dizia, até quando, Senhor? Abacuque, um em um, está escrito assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Este peso não são as suas perguntas, mas as respostas do Senhor a respeito das suas perguntas. O peso de responsabilidade, e nós entendemos que o ministério é um peso colocado no ombro de uma pessoa. Um peso, uma responsabilidade, um compromisso. E esse peso vem pelas respostas que Deus começa a dar às suas perguntas, porque ele não entendia, ele não sabia como e de que forma resolver ou agir para ter a solução. E as respostas de Deus a ele são, como mencionei muitas vezes na mensagem da semana passada, era em forma de repreensão. Por isso, nós descobrimos na vida de Abacuque, um homem construtor de altar, um homem que demonstra ter algumas virtudes. Mencionei também na semana passada, altar, vigilância, oração, adoração, sede da palavra e necessidade de avivamento. Essa era a responsabilidade que pairava sobre os ombros desse profeta. Abacuque, ele mostra a necessidade a Israel de ter um altar para o Senhor. Abacuque mostra a Israel a necessidade da oração, a necessidade da vigilância, da adoração, a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida e a necessidade da alma do avivamento. Sem avivamento, nós ficamos paralisados. O avivamento é o impulsionamento de Deus para nós andarmos para frente. Uma pessoa desestimulada não é uma pessoa avivada. E uma pessoa avivada jamais vive desestimulada. Quando estamos avivados, não existe obstáculos, existe convicção, existe certeza de onde queremos chegar, do objetivo que traçamos no nosso coração, da meta que temos diante de Deus e, principalmente, quem é Deus na nossa vida. Por esta razão, ele faz menção a estes pontos que eu acabei de mencionar. Altar, vigilância, oração, adoração, sede da palavra e necessidade de avivamento. Dentre essas, eu quero destacar a importância deste altar que Abacuque faz menção. No livro do Êxodo, no capítulo de número 30, no versículo 1, está escrito assim, E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acássia, o farás. A acássia era uma madeira muito importante naquela época, por quê? A acássia é o material que fora utilizado, ou a madeira utilizada, para fazer a Arca da Aliança. Mas a acássia também deixa alguns exemplos para nós. Ela era uma madeira fácil de trabalhar e era uma madeira flexível. Por esta razão, os judeus trabalhavam muito a acássia. A acássia se tornou uma madeira de muita expressão ao longo da história. Eu não vou me ater a acássia porque não é o objetivo da minha mensagem. Mas é importante mencionar a orientação de Deus a Moisés quando os filhos de Israel deixam a terra do Egito. O Senhor disse a Moisés, façam um altar. E este altar, ele representa muito, por quê? O altar seria o local onde se queimaria incenso, onde se faria celebração, onde iriam dignificar o grande Deus, onde iam expressar o seu amor, a sua devoção ao Criador. No Salmo de Número 141, no versículo 2, está escrito assim, Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Repare que a orientação para se fazer altar era para queimar incenso. O salmista, no Salmo de Número 141, ele diz que as suas orações deveriam ser como incenso, ou seja, deveriam subir com um cheiro agradável ao Criador. Deus haveria de cheirar a sua celebração, a sua adoração, com um aroma muito especial. No livro do Êxodo, no capítulo de Número 30, nos versículos 34 e 35, está escrito assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Toma especiarias aromáticas, Estoraque, Ioninxia, e Gálbano, e estas especiarias aromáticas, e o incenso puro, em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro, e santo. Entre os acessórios que seriam levados pelo sumo sacerdote, quando se apresentavam diante do Criador, três elementos nós precisamos destacar para compreender o que Abacuque está querendo dizer. Os três elementos eram, o santo incenso, que deveria ser feito à base de Estoraque, Oninxia, e Gálbano. Abacuque 3,18, Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Repare que a orientação bíblica, era que os filhos de Israel fizessem altar, para no altar ter um incenso. Preste atenção nos detalhes, Deus é extremamente detalhista. Deus disse, o incenso vai ter três ingredientes, Estoraque, Oninxia, e Gálbano. Era uma orientação divina, porque todas essas três coisas têm uma representação muito forte para os filhos de Israel, e principalmente para a celebração que Deus haveria de cheirar. Lembra que eu falei aqui? Deus não ouve pelos ouvidos, é pelo nariz, é pelo incenso que sobe, é pela adoração que chega, é pela forma de se expressar, é pela forma de se colocar diante dele. Então, esses três detalhes na Bíblia, Estoraque, Oninxia, e Gálbano, tinham um significado, que Deus precisava, ter na adoração dos filhos de Israel. Os filhos de Israel não poderiam, celebrar a Deus, em um ato, de celebração no altar, se essa adoração não tivesse incenso, se não fosse agradável, se não fosse de expressão, se não chamasse a atenção de Deus, Deus queria ser celebrado, queria ser adorado, com detalhes. Então, o Estoraque, era um abusto de origem asiática, que conduz uma resina aromática, sem corte, mas de forma espontânea, como se fosse pingos ou gotas. No Estoraque, existia a espontaneidade, a forma de se colocar diante de Deus, de forma espontânea, extraindo de dentro de si, aquilo que é mais puro, aquilo que é mais precioso, aquilo que vai do âmago, do profundo do nosso coração. Então, o Estoraque, ele era necessário, porque o altar, aonde ia sobrir incenso, não podia ser por pressão, por obrigação, não podia ser por necessidade, precisava ser de forma espontânea, ou seja, eu sinto a necessidade de Deus, eu busco a sua face, eu entro em sua presença, e o que procede dentro de mim, é fruto da minha alma, é fruto do meu ser. Lembrai-vos da semana passada, quando eu mencionei, o que Deus disse a Abacuque, a respeito de Israel, vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração, está distante de mim. Era esta a preocupação de Deus, no tocante ao incenso, no tocante à adoração, precisava ser de forma espontânea, as orações precisavam subir, de forma espontânea, é uma entrega, é se desmanchar, é se colocar no altar, e se esquecer de você, e reconhecer que Deus é o seu tudo. Adorar, significa esquecer-se de si mesmo, quando eu entro na presença de Deus, a única coisa que brilha na minha vida, é a sua glória, já não pode mais ser as minhas razões, já não pode ser as minhas próprias vontades, lembrava o que Jesus disse, seja feita a sua vontade, na terra, como é no céu, ou glória. Então, essa vontade de Deus, era que tudo isso partisse, de dentro, essa oração, ela precisava ser regada, com lágrimas, não era as lágrimas, das carpideiras, que ganhavam seus valores, para chorar nos velórios, era a lágrima, de um coração quebrantado, de alguém que quando entrava, na presença de Deus, se desmanchava, ao ponto, de se esquecer, de si mesmo, e quando se dava por percebido, estava banhando ao chão, com as suas próprias lágrimas, a água que rega a semente, da nossa oração, ela sai dos nossos olhos, e nós regamos a semente, da nossa vida, com as nossas lágrimas, é quando choramos no altar, é quando de forma espontânea, derramamos a nossa vida, na adoração ao Criador, por isso Deus disse, tem que ter estoraque no incenso, porque se não tiver estoraque no incenso, o povo já não vai me celebrar, de forma espontânea, e se não houver lágrimas, implique dizer, que não houve quebrantamento, o quebrantamento, quando existe na vida de um crente, é impossível não chorar, é por isso que de vez em quando, você percebe, que o irmão da sua direita, da sua esquerda, está derramando lágrimas, está chorando, e você pensa, ele deve estar passando por uma luta muito grande, ele deve estar passando por uma crise muito grande, e na verdade não é isso, ele conseguiu atingir, a adoração do estoraque, de forma sensível, atingiu o coração de Deus, e o que fez Deus? Resolveu trazer para a sua vida, a sua presença, não tem aquele, que na presença de Deus, continue duro, a Bíblia fala, sobre um grupo de pessoas, que tinha, uma dura serviço, eram os fariseus, dura serviço, por quê? Porque eles não se encurvavam, eles não se dobravam, mas não é, a questão da igreja, dos dias atuais, a igreja de hoje, é uma igreja, que se curva, é uma igreja, que se prostra, são os crentes que se rendem, são os crentes que se celebram, são os filhos de Deus, que não vão buscar recursos, fora, são os filhos de Deus, que vão ao altar, e no altar, precisa ter lágrimas, no altar, precisa ter quebrantamento, quando esse quebrantamento, chega no altar, é impossível, a presença de Deus, não se manifestar, aonde há o quebrantamento, segundo lugar, a Bíblia, fala a respeito, desse incenso, que precisava ter, o Onisha, Onisha, era um molusco, retirado do mar, para ser queimado, após, a queima, ele, produzia, um odor agradável, se retirava, das profundezas, não era do raso, era do profundo, o Onisha, era tirado, de dentro do mar, e depois, ele era, queimado, nós, como igreja, do tempo atual, se não formos, queimados, pelo fogo, não vamos, exalar, o cheiro, suave, que o grande Deus, deseja, receber, na nossa adoração, quando somos, retirados do mundo, e plantados, na igreja, o Senhor, nos tirou, do mundo, que representa, o mar, nos colocou, no santuário, que representa, o altar, e nos queimou, com fogo, do Espírito Santo, é por isso, que antes, de o fogo, pegar, na nossa vida, nós não conseguimos, exalar, o cheiro suave, nós não conseguimos, exalar, a presença, de Deus, na nossa vida, então, segundo lugar, a Bíblia, fala sobre, este onixa, o mar, representa o mundo, e você, representa, esse onixa, retirado do mar, a igreja, representa, o altar, aonde, o fogo, pega, a nossa oração, ela precisa, ter essa profundidade, do onixa, ser tirado, lá do fundo, tem coisas, que se perdem, dentro de nós, porque nós, colocamos a razão, todas as pessoas, que querem ter razão, afasta da sua vida, a presença de Deus, o inferno, está cheio, de gente, com razão, as pessoas, que querem ser, dono da razão, não alcançam, a presença de Deus, não conseguem, perdoar, não conseguem, obedecer, não conseguem, se quebrantar, e principalmente, não conseguem, celebrar, é por isso, que tem que tirar, do fundo, do profundo, do mar, terceiro, a onixa, não era obtida, na superfície, nós estamos, vivendo, uma adoração, algo, que é, da superfície, algo, que não procede, do profundo, o nosso culto, não começa, quando nós, entramos, pelas portas, da igreja, o nosso culto, começa, quando nós, acordamos, quando nós, levantamos, quando nós, estamos nos arrumando, quando estamos, caminhando, para a igreja, quando estamos, em direção, a casa de Deus, o nosso culto, começa, quando nós, respiramos o ar, entendemos, que acima, da mais, elevada, constelação, tem um Deus, que está em Isaías, 40 e 22, assentado, sobre o globo, terrestre, e é digno, de ser adorado, louvado, e engrandecido, pela sua igreja, terceiro lugar, o gálbado, era um abusto, que só exalava, o seu delicioso, após, ser machucado, era o terceiro, ingrediente, do incenso, olha o que Deus fez, são três, e no terceiro, só vai exalar perfume, se for machucado, deformados a golpe, quanto mais batia, quanto mais amassava, quanto mais se reduzia, o gálbano, mais perfume, ele exalava, isso fala, da igreja perseguida, dos crentes, dos crentes, maltratados, pela vida, dos crentes, que vivenciam, o seu tempo de crise, mas, quando se apresentam, no altar de Deus, exalam, profunda, adoração, ao Criador, porque as feridas, do corpo, não podem, sucatear, a alma, de um adorador, prende-se, os pés, prende-se, as mãos, como fizeram, com Paulo e Silas, mas, ninguém, cala a boca, do verdadeiro, adorador, só quem está entendendo, dá um brado de vitória, então, esse era o processo, do Gálbano, Abacuque, passou por esse processo, do Gálbano, mesmo moído, ele expressa a adoração, olha o que está escrito, vamos para a Bíblia, Abacuque 3, e 17, por quanto, ainda que a figueira, não floresça, nem haja fruto na vide, o produto, da oliveira, minta, e os campos, não produzam mantimentos, as ovelhas, da malhada, sejam arrebatadas, e nos currais, não hajam vacas, faltou tudo, 3 e 18, todavia, eu me alegrarei, no Senhor, exultarei, no Deus, da minha salvação, então, repare, que, mesmo machucando, o Gálbano, ele vai exalar, adoração, o inferno, tem enxofre, é o lugar, segundo a Bíblia, fedido, os céus, é lugar de delícias, de adoração, o céu, é lugar de bom perfume, o céu, é lugar de profunda celebração, quando nós analisamos, esse texto, e paramos para refletir, no que Deus, queria orientar, os filhos de Israel, a respeito de o altar, e o incenso, e deparamos, na história de Abacuque, alguns questionamentos, e percebemos, Deus chamando a atenção, dos seus filhos, para que voltasse ao altar, então, nós entendemos, a importância, dessas especiarias, porque Deus, ele é, extremamente, estratégico, tudo, tem um porquê, aquilo que você, não entende, na Bíblia, não quer dizer, que não tenha significado, tipos e símbolos, compõem a Bíblia Sagrada, e através dos tipos e símbolos, há uma revelação, muito forte, as especiarias, elas constituiriam, os ingredientes, que produziriam, o santo incenso, ou seja, aquilo que era, mais precioso, aquilo que, chegaria aos céus, como celebração, com a extinção, do véu, do templo, nós, a igreja, somos, este incenso, nós somos, essa especiaria, hoje, ninguém vai trazer, um pouco de gálbano, de oninxia, de estoraco, para a igreja, hoje, ninguém vai colocar, véu na face, para orar, ninguém vai estender, um tapetinho, para adorar o joelho, hoje, ninguém vai andar, com, com, talite no corpo, hoje, ninguém vai buscar, os regimes da lei, por quê? nós, a igreja, somos, o incenso, da celebração, quando o véu, rompeu-se, então, nós, a igreja, nos tornamos, a profunda, celebração, ao criador, dos céus, da terra, olha o que a bíblia, diz no livro, do apocalipse, 5 e 8, e havendo tomado o livro, os quatro animais, e os 24 anciões, prostraram-se, diante do cordeiro, tendo, todos eles, arpas, e salvas, de ouro, cheias de incenso, que são, as orações, dos santos, embora, não temos, essas especiarias, em mãos, mas, nós, queimamos, no altar, hoje, o nosso corpo, é o holocausto, vivo, e ele é colocado, no altar, da oração, e ele, queima, e diante de Deus, sobe, o cheiro, suave, dá celebração, ao criador, isso, vai direto, para as narinas, do Deus, todo poderoso, e diante dele, chega, como incenso, aromático, é por isso, que quando, entramos, na presença, de Deus, a ele, oferecemos, sacrifício, de louvor, sacrifício, de adoração, importa, que os que o adorem, o adorem, em espírito, e em, verdade, oh, aleluia, eu levanto a minha mão, e digo, maravilhoso, eu levanto a minha mão, e digo, tu és, santo, eu levanto a minha mão, e digo, senhor, não existe outro, além de ti, eu levanto a minha mão, e digo, mil cairão ao meu lado, dez mil do outro lado, eu vou dar o brado, da minha vitória, eu levanto a minha mão, e digo, magnificado, é o cordeiro de Deus, aqui tem o adorador, onde está o segundo, dá um brado de vitória, preste Deus, Apocalipse 8, 4, e a fumaça do incenso, subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até diante de Deus, irmãos, terminada essa introdução, eu vou começar a pregar agora, repare, olha o que a Bíblia, está dizendo a respeito de tudo isso, para essa introdução, eu fiz questão de fazer você entender, esses segredos, quando essa oração subiu, a Bíblia diz, que chegou diante do anjo, e posta numa salva de ouro, foi derramada aos pés, daquele que está sentado, em alto submetrono, e nas suas narinas, subiu como incenso de adoração, a oração de um crente, sobe com louvor, e com intercessão, subiu como a oração, de um pai, pelo um filho, subiu como a oração, de uma mãe, pelo um filho, subiu como a oração, de um esposo, pela uma esposa, de uma esposa, pelo esposo, mas diante de Deus, subiu como uma adoração, só tem uma coisa, que mexe a mão de Deus, e faz ela se mover, é a adoração do santo, por isso, a Bíblia diz, que quando Jó, chegou ao estádio final, da sua vida, ele o adorou, ele fez subir, a mais profunda celebração, diante de Deus, e quando começou a interceder, pelos seus amigos, a Bíblia diz, que o Senhor mudou, o quadro, da sua história, então eu quero me ater, nesses três pontos, e concluir a minha mensagem, nós somos, nas mãos de Deus, o estorac, nós produzimos, adoração, espontânea, nós somos, o estorac de Deus, a nossa adoração, ela é produzida, espontaneamente, da nossa alma, do profundo, do nosso ser, pastor, e quando eu não consigo entender isso, isso implica em dizer, que nós estamos, com dificuldade, de adorar a Deus, nós precisamos, de ajuda, para voltar a comunhão, quando nós, não conseguimos, ser o estorac de Deus, ser espontâneo, no serviço, ser espontâneo, na adoração, ser espontâneo, na celebração, isso implica em dizer, que nós estamos, com problemas, seríssimos, na nossa vida espiritual, nós estamos, precisando, que Deus, traga o que Abacuque, pediu, Israel, não conseguia, adorar a Deus, Israel, não conseguia, voltar-se para Deus, Abacuque 3 e 2, Abacuque diz, ouvir tua palavra, porque não existe, avivamento, sem palavra, o que existe, sem palavra, é bagunça, movimento, é rebuliço, movimento irregular, palavra, traz avivamento, porque para ter avivamento, tem que ter fé, e para ter fé, tem que ouvir a palavra, quem não ouve palavra, não consegue adquirir fé, de sorte que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, então Abacuque disse, vocês não conseguem, prestar a celebração, por falta de avivamento, quando nós, não temos o avivamento, também não somos espontâneos, então ele disse, aviva ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, no meio dos anos, a notifica, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Deus, volta o teu rosto, para o teu povo, inclina os teus ouvidos, para o teu povo, não oculta a tua face, aos teus filhos, não vire as costas, para aqueles que te clamam, busca Senhor, aqueles que te adoram, por isso está escrito, e Deus, procura, ó, procura, ó, procura, 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 procura o que? os verdadeiros, por quê? se tem verdadeiro, tem falso, Deus procura, Deus procura, é por isso que nós não enganamos Deus nunca, porque Deus, ele vai procurando, quando ele encontra o adorador, ele diz, tem coisa espontânea, dentro dele, tem uma pequena centelha, dentro dele, irmão, só basta ter uma centelha, se apagou tudo, aí tem que fazer o processo, de retirar os entulhos, retirar as cinzas, colocar na neia, e até a fogo, mas se tiver um pouquinho, de centelha dentro, é a hora que o crente, começa a buscar, o reavivamento, para a sua vida, aí ele vai, trazer de volta, para a sua vida, aquilo que é espontâneo, aquilo que é maravilhoso, ele já vai entrar na igreja, adorando, porque ele levantou, adorando, quando nós não, não somos espontâneos, nós dependemos, de alguma coisa, para fazer, a gente se alegrar, tem que ser um hino, tem que ser alguém, tem que ser uma palavra, mas quando nós somos, o estorarque de Deus, nós somos espontâneos, nós já levantamos, adorando, já sentimos, quando levantamos, já percebemos, que Deus está, na nossa vida, então, o estorarque, de forma espontânea, segundo, nós somos, oníxia da adoração, nós fomos retirados, lá do mundo perdido, colocados, dentro da casa, para sermos, um povo, de adoração, profunda, o que mais você quer, de Deus, irmão, se você quer, uma coisa extraordinária, faça uma coisa, extraordinária, se você quer, uma coisa profunda, de Deus, faça uma coisa, profunda, para ele, adoração, profunda, entrega, profundidade, na celebração, se você, conseguiu, até hoje, ser crente, de um jeito, e não, viver uma profundidade, então, busque essa profundidade, eu não estou falando, nada, para te emocionar, eu estou te falando, que no dia a dia, nós precisamos, aprender isso, o Oninsha, fala da profundidade, aquilo que vem do profundo, aquilo que vai além, das nossas palavras, aquilo que vai além, da nossa face, aquilo que está, dentro de nós, e quem se enche, de Deus, transmite Deus, porque está, no, profundo, a boca, fala, o que o coração, está, cheio, ora, é simples, você ver, quem está cheio, e quem está vazio, quem está cheio, vai despejar lixo em você, falando besteira, falando, metendo a língua nos outros, malhando um, malhando outro, quem está cheio, nunca vai fazer isso, quem está cheio, vai chegar para você, e vai transmitir, o que está dentro, ele é o Oninsha, de Deus, ele tem algo profundo, o que ele transmite, não é uma coisa falsa, é uma coisa real, é autêntica, está dentro, está dentro, do ser humano, está dentro dele, e nós precisamos, resgatar isso, dentro de nós, porque, nós temos, porque Cristo nos deu, nós somos, porque Cristo nos fez ser, você tem aí, dentro de você, está escrito na Bíblia, e se não tivesse, não diria, você tem dentro da tua vida, se você crer, porque está escrito, quem crer, rios de águas vivas, fluirão dentro do vento, não, Jesus não disse, que teria um pântano, Jesus disse, que teria águas vivas, porque aonde a corrente passa, vai levando tudo, que não presta, é por isso, que o dia é difícil, mas quando chega a noite, nós deitamos, dormimos, e levantamos, com alegria, do sol da justiça, que começa a brilhar, na vida do justo, por causa da profundidade, de Deus, na sua vida, você está entendendo? então, o Oninsha, fala da profundidade, é isso, que nós precisamos, se resgatar, pastor, o culto foi bom, mas foi profundo, se foi raso, a culpa não é minha, o meu culto, está sendo profundo, eu estou fazendo, a minha entrega, pastor, o meu dia, foi difícil, por que difícil? por que, nós colocamos, os problemas, mas se nós, formos o Oninsha de Deus, nós vamos no profundo, nós vamos no profundo, irmão, quando você vai no profundo, você identifica, quem está dentro, a igreja de hoje, está tão rasa, que ela ouve, e não discerne, o que está, a voz que está ouvindo, a igreja de hoje, está tão rasa, que ela não tem capacidade, de discernir quem fala, é por isso, que o demônio, fala direto, com pessoas, ela fica rindo ainda, aplaudindo, pensando que é Deus, quando nós, não temos profundidade, nós não temos, a revelação, revelação, não é no raso, revelação, é no profundo, você sabia, que peste grande, só se pesca em alto mar, piabinha, se pega na beira da praia, peste grande, irmão, eu sou um bom pescador, mas o Carlos, é melhor do que eu, peste grande, é só no alto mar, é só no profundo, tem coisas, que só no profundo, por isso, que nós não entendemos, Deus, por que as coisas, na minha vida, está muito rasa, porque nós estamos, vivendo o raso, agora, à medida que nós, somos o onixa, da adoração, que nós fazemos, subir a celebração, nós vamos, quando eu estou, estudando a Bíblia, eu digo, Deus, está muito pouco, eu não me contento, com esse pouco, me mostra mais, a tua igreja, não merece, ouvir uma mensagem, no raso, a tua igreja, merece ouvir, no profundo, aí eu ouço, a voz de Deus, dizendo assim, meu filho, é assim, então, vai lá, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, vai lá, naquele capítulo tal, no versículo tal, e eu vou entendendo, o coração de Deus, eu digo, Deus, me mostra, no profundo, o que quer dizer, esse texto, então, esse texto, eu não consigo entender, à luz do raciocínio, lógico, a lógica, vai contra, a ação do espírito, na lógica, para você, só os melhores, podem ser levantados, na ação do espírito, quanto pior, melhor, vai entender esse negócio, aonde, abundou o pecado, super, abundou, a graça, vai no profundo, então, o crente, precisa ser esse onixa, você não precisa ser, aquele crente, do movimento, você só precisa ser, o crente do profundo, caladinho, do jeito que tu é, minha irmã, quase não fala, mas vai no profundo, na tua simplicidade, ouviu, vai lá, buscar no profundo, na tua simplicidade, servir a Deus, vai lá no profundo, por quê? porque não está restrito, para você, não existe nenhum impedimento, para você, está aberto, hoje nós vamos sair daqui, como estoraca de Deus, como ninja de Deus, ah irmão, nós vamos sair daqui, hoje tremendamente, nós vamos arrebentar, nós vamos quebrar tudo, a igreja, nós vamos quebrar, no mundo espiritual, nós vamos quebrar tudo, aleluia, terceiro, nós somos o gálbano de Deus, mesmo mágico, irmão, tem crente, tão superficial, mamãe, não me toque, pastor me olhou, viu pastor, nem me deu a paz do senhor, dodói, machucado, hoje nós vamos sair daqui, como o gálbano de Deus, o gálbano, mesmo machucado, mesmo amassado, mesmo moído, exalava o bom perfume, com dor, com dificuldade, com luta, com crise, o gálbano, você não percebe, ele está quebrado, mas você não percebe, porque na carne, você não consegue perceber isso, só não tem no discernimento espiritual, para você ver o que está acontecendo, o gálbano está amassado, está moído, está quebrado, mas você chega perto dele, ele tem uma palavra de vida, para entregar para você, ele fala uma palavra de esperança, para a tua vida, ele fala uma palavra de esperança, ele entra num lar atribulado, atormentado, não sai de lá e deixa encapetado, não sai de lá e deixa o príncipe da paz, lá dentro, porque ele tem a paz de Deus, na sua alma, o gálbano, mesmo moído, ele exala o bom perfume, nós estamos vivendo uma geração, tão superficial, que não pode nem apertar um pouquinho, se apertar um pouquinho, mamãe está doendo, mamãe vai chorar, mamãe não estou aguentando, não, o crente tem que ser o gálbano também, o incenso da adoração, para subir, tinha que apertar o gálbano, batia no gálbano, você já percebeu que crentes na igreja, se tornam grandes homens, e grandes mulheres de Deus, depois da tempestade, depois da crise, depois da batalha, depois da perseguição, você conheceu ele antes da luta, era uma pessoa, você viu ele passando a luta, depois da luta, uma outra pessoa, o que aconteceu com essa pessoa pastor, ela cresceu, ela desenvolveu, ela criou maturidade cristã, ela se tornou forte, ele não é aquele crente andarilho, de igreja, de igreja não, ele é crente firme, meus pés estão firmados, na tua casa Senhor, e como árvore plantada, junto a ribeiro de águas, eu produzirei frutos, na tua presença, ó Deus, o gálbano, mesmo sendo amassado, Abacuque vai descobrir isso, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, o profeta, todavia, como voz profética, ele consultava a Deus, Deus a ele falava, e ele transmitia o povo, agora Deus está dando a ele, a experiência, de viver, viver, é diferente, de falar, e de ensinar, o que Abacuque está vivendo hoje, é um período de perdas, Abacuque 3,17, eu mencionei, ainda que a figueira não floresça, ora, ora, ó o gálbano, o produto da oliveira minta, ó o gálbano, as vacas da malhada, sejam derribadas, ó o gálbano, mas ele chega no versículo, de número 18, ele diz assim, todavia, eu me alegrarei, ele aprendeu, a retirar do profundo, ele aprendeu, ter adoração espontânea, e ele aprendeu, mesmo machucado, não se render, um guerreiro, não se rende, o guerreiro morre, com a espada na mão, ele defende, a sua pátria, ele defende, a sua honra, ele morre, mas ele não desiste, um valente, não é manietado, com facilidade, quando nós aprendemos, essa lição do gálbano, nós aprendemos, de fato, o que é o evangelho, o evangelho, tem esse detalhe, as pessoas pensam, que estão nos fazendo mal, nos perseguindo, nos maltratando, às vezes, nos criticando, o que elas não entendem, é que elas estão fazendo, exalar de nós, o bom cheiro, o bom perfume, porque, porque quanto mais persegue, mais nós adoramos, quanto mais se levanta, mais glorificamos, pensam que nós vamos ficar em casa, trancado no quarto, de bobeira, estou com depressão, ai, estou triste, não, nós levantamos a cabeça, e dizemos, Satanás, nós estamos na presença de Deus, para exalar, o bom perfume, já não existe mais galba, ou não estourar, aqui ou lincha, agora, tudo isso está aqui, ou nesse corpo, e eu vou lá, fazer esse incenso, subir para a glória de Deus, é quando você passa, pelas portas do templo, e entra, às vezes, cabisbaixo, só Deus conhece, a tua vida, só Deus sabe, como você está, e entra, se assenta aí, depois de dias de luta, de tempestade, de guerra, de aflição, abandonado, sofrido, solitário, não teve com quem conversar, chorou sozinho, passou a noite sozinho, teve seu momento de angústia, mas você entrou por aquelas portas, e o diabo, certamente diz, duvido, que ela vai adorar a Deus, duvido, que ele vai adorar a Deus, e começa a subir da tua vida, o incenso da adoração, o que é isso, pastor, é o crente, fazendo subir, oração, com incenso, adoração, com incenso, é o corpo queimando no fogo, é a presença de Deus, tomando conta da vida, é isso que o Espírito Santo, está nos falando, nesta manhã, enquanto queima aqui embaixo, sobe a adoração, enquanto aperta aqui embaixo, sobe a adoração, enquanto caem as gotas do estoraque, as gotas das nossas lágrimas, que por vezes jorra ou molha o chão, e nós olhamos, e dizemos, aonde está Deus, aonde está Deus, aonde está Deus, aí vem a visão, para a nossa vida, que veio para Abacuque, e Deus veio de Teman, o santo do monte de Paran, o que quer dizer isso, pastor, Teman e Paran, quer dizer, deserto, ou seja, quando eu estava sozinho, lá naquele quartinho, sozinho, sabe quem estava lá? Deus, sabe quem estava com você, quando você estava sentindo solitário? Deus, você se lembra das pegadas na areia? Aquele poema é lindo, não é? Chegou uma hora, que o cidadão olha e diz assim, Senhor, por que me abandonar? Por que me deixaste? Por que não estás comigo? Por que me deixaste sozinho? Aí o Senhor diz assim para ele, Filho, já estou te carregando no colo, faz tempo, fica de pé comigo, aleluia, 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 levante as tuas mãos para o alto, estorac de Deus, polícia de Deus, cálpano de Deus, faz um estorac isso aqui agora, 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 Obrigado.